Acho que a pior coisa que pode acontecer com a saúde do time é quando não tem sintomas. É quando o negócio começa a azedar e a gente vê pessoas que antes produziam pra caramba, eram pessoas que estavam ali num nível de produtividade alto, do nada ficam com aquela tristeza excessiva, falta de energia, ou um mal-estar. Já vi casos de membros do time chegarem para mim e falarem e falarem, eu estou com uma dor no tórax, o cara ia morrer ali no meio do sprint. Na verdade, era uma depressão, uma ansiedade. E às vezes tem alteração no apetite do cara, sono. Às vezes pode ser que ou o cara está apaixonado, ou o cara está realmente deprimido. Ou está só triste. Ou está triste. Mas o triste da história, Duda, é quando o líder do time não se importa. E você que está ouvindo aqui, que segue a gente, você não pode ser assim, hein? Vamos ser líderes realmente ágeis. De nada adianta você ficar se preocupando com produtividade, entrega no final de sprint, ficar celebrando coisa e ficar matando o seu time. Você que é o Scrum Master, ele é o guardião, tanto do Scrum quanto o guardião do time. Você não acha, Duda? É isso mesmo, gente. E, além disso tudo, também vai atrapalhar a produtividade, né? Você ter um time que está produzindo ali, ele poderia estar produzindo muito mais se ele estivesse no bem-estar, estivesse no ambiente de trabalho que ele realmente gosta. E o bem-estar individual, ele influi muito no bem-estar coletivo, na união do time, em tudo, né? E o bem-estar individual,